O Partido Socialista na Madara vai-se empenhar nas suas eleições presidenciais? O Partido Socialista na Madara está naturalmente atento àquilo que são os candidatos presidenciais. Como sabe, a decisão do Partido Socialista foi, de alguma forma, que estas eleições, nesta primeira volta, funcionasse como uma espécie de primárias e, portanto, dar liberdade de voto aos militantes e simpatizantes do Partido Socialista, o que me parece, de facto, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta o estado em que chegamos, parece-me a melhor decisão. Eu preferiria que o Partido Socialista tivesse tomado uma posição mais cedo sobre um candidato presidencial e, nessa perspectiva, fosse até o fim com esse candidato. Acho que era mais adequado até para impedir que haja um candidato como o Marcelo Rebudo de Sousa a ganhar eleições e, portanto, podemos ter aqui uma situação, enfim, de um governo da mesma cor política, admitindo que o PSD faça governo, espero que não, mas da mesma cor política que o candidato presidencial ou o Presidente da República. O Partido Socialista na Madara está a seguir a mesma linha de orientação, não tem imposto, nem impõe nomes, nem defende oficialmente nenhum nome, cada militante escolherá. E entre os candidatos disponíveis, de esquerda até tem o nosso... E o Cássio Pereira vai votar Maria de Belém ou se vai de novo? Os militantes estão a refletir e eu também, Cássio Pereira.